Fala aí galera, estamos voltando aqui com mais um vídeo, um vídeo insano aí ó, com Free Fire Max agora hein Agora vamos estar aqui como está no título aí galera, a gente vai estar tentando aqui ó Vem neste evento aqui, deixa eu ver, nem sei, mas nem já é evento, evento aqui do Cobra, beleza Vamos estar tentando aqui pegar essa skin aqui, vamos ver, hoje é o último dia Hoje é o último dia, vamos ver se vai estar fácil, vamos ver né, senão a gente vai ter uma sorte de pegar fácil esse pacote aí No começo eu estava vendo bastante o Tube aí ó, estava pegando muito Toks rapidão ali, 4 Toks rapidão e o quinto demorava muito Vamos ver agora no último dia se isso continua né, tomara que não É, vamos estar tentando aqui, estou com essa quantidade aqui, 12,405, então vamos ver aqui Vou tudo no giro máximo galera, pra, aí nada, nem o primeiro Toks ainda hein Vamos ver Nada, nem o primeiro Toks, ih, isso está roubadão galera Aí o primeiro Toks agora, pelo amor de Deus Cadê aqui nada Caraca, tomara que não vai todos os meus diamantes aqui Esses eventos roubados aqui ó, nossa, nenhum Toks Caramba, só um Toks e já torrei diamante pra Dedeu aí, já torrei quase 400 diamantes Agora foi mais, foi 400 diamantes Só um Toks Caramba É Ele está bravo Aí agora que foi mais o segundo Toks Que isso Não se viu Ah não Brincadeira, eu sabia que ia ser difícil, estava vendo Vários Youtubers tentando esse evento aqui ó Muito, muito roubado Agora 3 Toks Parece que está mais difícil do que no começo galera No comecei eu estava conseguindo 4 Toks assim ó, no estralar de dedo Vamos ver Vamos ver Caramba velho, nem o 4 Toks Vamos aqui tentar escolher isso aqui Vamos trocar aqui por uns giros grátis, nada do Toks Nem o 4 Toks aqui ó Vamos tentar aqui de novo Nada Não dando mais giros aqui, gastando os diamantes tudo Não, nem o 4 Toks ainda não veio hein É, está mais difícil do que no comecei lá Do que nos primeiros dias do evento aí ó Estou ansiçando de deixar o evento aí pro último dia aí É bem uns mitos hein Tem gente que é muito sortuda aí consegue com menos Mas aqui está meio complicado galera Ó Já foi 2, cai hein Agora que veio o 4 Toks Vamos vendo, vamos vendo Eita, complicado O negócio que nesse aqui é o ruim que vem muito Nesse coisa aqui de 1 Toks, 2 Toks Vem muita coisa repetida que a gente já tem Esses emotes aí ó Isso aqui que a gente não vai ter né Mas esse emotes que eu já tenho Esse panela aqui é provável eu já ter Isso aqui eu já tenho Essa skin da guitarra Eita, difícil mesmo Vamos tentar aqui tirar mais uns itens da mochilão de giros grátis Agora só falta o último Toks agora galera Já foi 2k Já foi 2k mesmo 2kzão de Dima Vamos ver E Vamos ver Vamos ver se a gente tem sorte aí Lembrando galera Quem não deixou o like Já vai deixando o like Para dar sorte Às vezes é o seu like aí que está Está faltando aí Para ter sorte Vamos vendo aqui ó Vamos tentar mais giro aqui De 39 diamante Vamos ver Cara já foi 4k de Dima Aí conseguimos o último Conseguimos aí Foi uns 2k e pouquinho Confirmar aqui né Agora Vamos levar isso aqui tudo Para enviar para o cofre Vamos enviar isso aqui tudo Para o cofre do jogo Porque não tem mais nada Que a gente possa ganhar de bom Então conseguimos aí ó Gastei aí uns 2k e Uns 2k e 400 Uns 2.400 diamantes E conseguimos aí Pelo menos conseguimos né Será que dá para equipar Um personagem feminino galera Vamos ver Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui o pacote Vamos ver agora O pacote Cadê o pacote gente Acho que não está aqui não Está em conjunto Vamos ver aqui ó O conjunto aí do cobra Deve ser só para personagem masculino né galera Essa roupa aí Pelo menos é Podia servir para o feminino também né Então vamos equipar aqui um Um personagem aqui Vamos equipar O stick aqui ó O com Isso aí time Vamos pegar o Kong aqui né E vamos Peraí aqui Cofre Conjunto Vamos abrir aqui o pacote E já equipar hein Aí bom que venham uns emotes ainda também O emotes não tem nem como equipar agora Vamos ver Vamos ver Aí ó O pacotão aí ó Insano Agora sim Estava querendo mesmo essa skin Deixei para o último dia Para ver se eu dar uma melhorada aí ó Ó Ó Ó Ó Mas não deu não Isso aí Eles pegam toda a nossa Grana aqui ó Pega toda a nossa grana aqui ó Olha o tanto de emotes de grana galera Olha o tanto de emotes de grana Chuva de grana Aí ó Dando aí Pistola de grana Tem tudo que é de grana aí ó Então é isso aí Então é isso aí galera Depois vou estar dando um giro ali No sorteio royale aqui Que era para ter aqui da Das vector né Mas estava Bugado entre aspas Que eu não acredito nem um pouco Que era bug né Isso aí eu acho que é só para Hypar elas galera Acho que a Garena Fazendo isso aí Não vi nem o youtube comentando isso aí ó Mas essa coisa de bug não existe não Isso aí é para hypar as vector Eu não acredito de jeito nenhum Que foi bug ali nada não Que ali foi de propósito galera Então era mais isso mesmo Que eu queria mostrar para vocês Olha vou esperar o desconto aqui Para me pegar também Essa aqui daqui Da parceria aqui de papel Já peguei essas duas caixas aqui Já tenho tudo É Mas para mim pensava Pensava nem disso Mas já tinha essa dança aqui também Já tinha esse Esse skin aqui da raposa Então eu tirei elas aqui Pelo menos aqui os tokens A gente aproveita Trocando por umas besteirinhas Lá né galera Então era mais isso Que eu queria mostrar Para vocês aqui já No Free Fire Max Então era isso Que eu queria mostrar Mais para vocês Vamos tirar uma curiosidade aqui Será que tem como Equipar essa roupa Aqui no personagem feminino Eu estou com uma dúvida Vamos ver aqui Se tem como Vamos procurar aqui Eu acho que não vai ter como não Galera Deixa eu procurar aqui Pela camisa Aqui às vezes eu Mas acho que não vai ter Não vai ter como não Vamos procurar aqui Se eu ver agora Eu nem sei Não vai ter não Vai ter não Vai aparecer aqui Olha de cara Mas tá bom né Tá bom aí ó A gente já conseguiu Pelo menos A skin insana Então deixa seu like aí Se você gostou aí Para ajudar Beleza galera Então nos vemos Até um próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau